Eu assisto as tuas lives lá na bike e tu fala bastante sobre consistência. E pra mim é um mistério como dominar a consistência, como dominar a arte da consistência. Aí você tem que entender o seguinte, a consistência na realidade é uma racionalização da necessidade. O que a gente vê hoje, Arthur? A gente vê pessoas que vivem penduradas em motivação. Ai, motivação, motivação, motivação. É vídeo motivacional disso daqui? Ai, mas eu não me sinto motivado. Cara, você não tem que se sentir motivado. Você perguntar pra mim, Paulo, quantas vezes você se sente motivado no seu dia? Eu acho que meia vez. Quanto da sua vida é motivação? É 3%. O resto, 97, é compromisso. Eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. Engana-se as pessoas que acham que os grandes resultados vêm da motivação. Negativo. O grande resultado, ele vem do compromisso e da consistência. Quando você se compromete a fazer uma coisa e você faz e você gera consistência, isso gera motivação. Porque de um belo dia você acorda, se olha e você vê onde você chegou. Você olha o seu extrato no banco e vê que você não precisa ficar pensando pra comprar uma camiseta. Você olha na tua família e fala, cara, você não tá mais procurando contatinho pra ver quem que você vai sair no sábado. Você encontrou a mulher da tua vida. Por quê? Porque você é consistente. Então o pessoal fica procurando motivação pra estudar. Cara, senta a bunda na cadeira e lê. Depois que você perceber que você consegue estudar, ficar sentado com a bunda na cadeira durante 6 horas seguidas, você fala, cara, vou fazer isso de novo. Sabe o que você vai fazer? Você vai estudar 7. Mas e pra batalhar com aquela voz que fala, sai daí, se deita no sofá e assiste um Netflix, que ela tá ali muito forte, presente, e é muito difícil batalhar com ela. Então, essa é a voz da dopamina, né, meu amigo? Então, é a voz do TikTok, por exemplo, né? Você coloca aqui no TikTok, você gruda que aquilo, se você começar meia-noite, você para 3h30 da manhã. Porque é aquela recompensa rápida e imediata, rápida e imediata, rápida e imediata. Tudo bem, faz esse exercício, senta no sofá. Antes de você terminar de se arrumar, você tá procurando o que você quer assistir e já passou o tesão. Você já tá, ai caramba, não é isso que eu queria fazer. Ou não é isso que eu precisava fazer. Eu precisava estar estudando. Busca o prazer completo. O prazer completo, ele vem não quando você faz uma coisa pra você se divertir necessariamente. Mas quando você faz uma coisa que você tem um ganho que não é um ganho necessariamente imediato. É um ganho futuro, né? A brincadeira do estudar, né? Tem uma forma, tem várias formas de você criar essa consistência. Ninguém consegue sentar 7 horas no mesmo dia. Tipo, decidir estudar, pum, vou sentar e 7 horas vou ficar estudando. As pessoas, elas têm métodos pra isso. Meu irmão, por exemplo, Guilherme, ele me ensinou um método. Porque eu sou aquele cara bruto, né? Ah, tem que estudar isso. Eu sento e... E mastigo aquele negócio. Se eu começar a olhar pro lado, eu bato a cabeça na mesa. Aqui, aqui. Quase uma mula de carga. Eu sei ganhar as coisas na porrada, né? Guilherme é um gentleman. Aí a gente tava no navio no final do ano. E eu precisava dominar uns conceitos de... Eu tava terminando de estudar um material de endócrino. E eu precisava estudar. Não tinha jeito. Ah, mas é final do ano, é Natal, é ano novo. Cara, mas... Eu precisava daquilo. Eu não podia deixar virar o ano sem eu ter aquele material vencido. E ele falou, não, eu estudo com você. E aí, aquela coisa. Você tá num navio, fazendo um cruzeiro, dando a volta no Cone Sul. Não tem porra nenhuma pra fazer, né? Tem uma piscina lá, tem uma academia. Mas eu treinei de manhã. E a piscina eu fico ardido, não tô afim. É aquele horário da tarde que é meio morto, né? Nessa hora a gente ia estudar. E aí? Aí ele falou assim, ó. A gente vai brincar num método, você chama Pomodoro. Nós vamos ficar estudando 50 minutos. 10 minutos a gente vai falar bobagem. Não tem nada a ver com aquilo que você tá olhando. Mas nem me comenta aquilo que você tá estudando. Se você quiser fazer isso na hora do estudo, beleza. Mas nesses 10 minutos a gente vai fazer qualquer outra coisa. E o Guilherme ensinou isso. E aí a gente foi fazendo. Cara, a gente ficou 6 horas estudando na biblioteca do navio. Assim, e foi um prazer. Eu fiquei com o meu irmão. Tive a oportunidade de ficar um tempão com ele, que é o que a gente não tem no dia a dia. Que a gente se encontra na correria, toma um café de manhã. Ou no final do dia. Ou a gente janta junto de quinta-feira. Sempre tem alguma coisa assim pra fazer, mas sempre na correria. E assim, aprendi esse jeito só de fazer esse descansinho de 10 minutos a cada 50 minutos de estudo. E foi uma coisa que resolveu. Por quê? Aquilo que eu tinha capacidade de atenção de fazer. Eu não tava na minha casa. Eu não tava na minha, no meu escritório. Eu não tava com os meus livros todos. Eu não podia fazer a minha busca. Tinha gente passando. Ou seja, eu não tinha privacidade. E era difícil focar. Ele me trouxe uma coisa e conseguiu resolver aquilo. Eu não ia conseguir ficar 7 horas lendo sem parar. 8 horas lendo sem parar. Só que eu conseguia ficar 50 minutos. 50 minutos eu ficava. Então eu fiquei 50 minutos. Descansei 10 minutos. Consegui ficar mais 50. Então, quando a gente encontra uma tarefa muito difícil, quebra ela. Quebra. Eu precisava estudar 8 horas. Mas eu não ia conseguir na porrada que nem eu tô acostumado. Porque eu não tava no meu ambiente. Então ele me ensinou a quebrar e fazer esse método Pomodoro e seguir assim. E cara, foi uma das grandes coisas que o Guilherme me ensinou. Tu tem que criar quase que um sistema pra enganar essa voz que quer te tirar do teu objetivo e tal. Tem que ir meio que domando ela, meio que tipo uma torada assim. Tu vai enganando ela. Vamos por aqui, aí tu tira o pano. Porque essa voz, ela muda de discurso, Arthur. Então quando você deitar no sofá pra assistir o Netflix, vai te dar vontade de comer alguma coisa. Quando você chega na frente da geladeira, vai te dar vontade de pedir no iFood. Quando você for pedir no iFood, você não vai saber o que você quer. Você vai querer voltar pra sala, mas tomar um refrigerante. E assim, tudo vai mudando e passa o dia e você não fez nada. Nada, nada, nada. Tu tem essa voz em ti? Claro, todo mundo tem. Mas ela tem algum poder de ação ou ela tá bem domada? Ela tem poder de ação. Eu acho que quanto mais forte pra você fazer as coisas que você precisa fazer, mais difíceis essas coisas são. E portanto mais forte é a voz. Então quando eu sento, eu não sento pra fazer uma palestra de Ah, como é legal treinar com o Paulo Muzio. Eu sento pra fazer um curso de pós-graduação de 16 horas que tem 700 slides. E eu baixo 500 artigos pra poder fazer isso. E eu tenho um dia pra fazer isso. Então não é só um trabalho grande e árduo. É um trabalho grande e árduo que eu tenho que fazer. Eficiente porque eu tenho pouco tempo pra resolver. E porque você tá tentando combater essa voz ao mesmo tempo. Exatamente. Quanto piora o trabalho, mais alta essa voz fala. A verdade é essa. Se você tiver, por exemplo, que lavar louça. Sim. Lavar louça é uma coisa mecânica. Eu adoro lavar louça, por exemplo. Eu gosto porque é uma coisa mecânica que me tira completamente o raciocínio das coisas. E quando eu tô lavando louça, eu tenho até uma forma de lavar louça. Eu pego, lavo primeiro as duas bacias, as duas cubas. Uma eu deixo as coisas sujas e outra eu deixo as coisas lavadas. Aí o que eu faço? Eu ligo a água quente, deixo de molho na água quente as louças sujas. Desligo a água e vou ensaboando todas e colocando no lugar limpo. Quando eu coloco tudo no lugar limpo, eu ligo de novo a água, enxago e jogo na outra bacia. E assim eu crio um sistema. Eu me divirto de criar sistemas de lavar louça. Que é uma coisa absolutamente manual. Não tem nada de intelectual nisso. E que me diverte. E que me sossega. E assim, não que fosse divertido antes. Porque não é divertido lavar louça, Arthur. Mas é uma coisa que você tem que fazer. E se é uma coisa que você tem que fazer, você tem uma vozinha ali falando assim. Não, faz depois. Não, não, faz depois. Cara, toma um café. Não, relaxa. Não, deixa aí. Mais tarde você vai pegar. Você conhece a síndrome da faca apoiada na beira da pia? Essa não. O cabra vai, pega um pãozinho, né? Pega o requeijão da geladeira. E aí ele pega, coloca o requeijão no pãozinho. Em vez de colocar a faca na pia ou lavar a faca, o que ele faz? Ele põe a faca na pia apoiada com a lâmina pra dentro da bacia. O que ele tá falando pra ele mesmo? Eu não vou lavar porque é capaz de usar mais tarde. Que porco, né, cara? Porque é assim, vai, meu, vai ter uma porrada de bactéria infectando aquele negócio. Se o bicho tiver, se o cara tiver bicho em casa, o bicho vai lamber aquilo, vai derrubar aquilo lá. Ou seja, é a justificativa pra gente não fazer o que a gente tem que fazer na hora certa. O cara caracinalizou uma coisa que não precisava pra não ter que lavar aquela osso agora. Exatamente. Não, porque eu vou realmente usar mais tarde. Não, você não vai usar mais tarde. E se você usar, você é um porcão, né? E vai estragar o requeijão, aquilo vai, no outro dia vai estar podre. Então, é essa a questão. A gente tem diversas vozes que, aliás, diversas intensidades de vozes. E quanto maior complexo a tarefa que você tem que fazer, maior. Você pega o pessoal que tá fazendo faculdade agora. Você fala que é voz maior do que aquela que fala quando a pessoa tem que fazer o TCC. Eu sei bem como é que é o TCC. Eu fugi do TCC. Então, não era uma voz, era um grito. Não vai dar de jeito nenhum. Ela fala, não vai dar, não tem como fazer isso aí. Quando eu vi o que quero do TCC, a minha voz fala, não tem como fazer isso aí. É impossível fazer isso aí. Cancela a faculdade. Não, não vou fazer essa merda. Eu faço qualquer outra coisa. Eu dou pirueta pelado na praça, mas eu não vou fazer isso daí. Então, essa é uma voz de grito. Agora, tem N coisas que vão fazer isso com a gente. E dominar essas coisas do cotidiano, que tem essa vozinha menorzinha assim, elas ajudam no grande objetivo, no mais difícil? A gente chama isso... Na realidade, isso é uma... A gente traz isso pra um lugar comum, que a gente chama de heurística. Que é a forma de você resolver grandes problemas complexos. Então, o que é heurística? Você pega um grande problema complexo e transforma ele num problema comum e simples. Ou vários comuns e simples. Vou trazer um problema grande e complexo pra você. Gerenciar uma casa. Entre gerenciar uma casa, o que tem? Vamos supor que você acorda aquele dia e você é o responsável pela casa funcionar. Você tem que cuidar da cozinha, cuidar da lavanderia, cuidar dos quartos. Os quartos têm que ser limpos, assim como os banheiros. A lavanderia tem que lavar roupa, ou estender roupa, ou passar a roupa. E a cozinha? Ela tem que ou ser limpa, ou estar fazendo comida. Ou estar sendo limpa depois de ter feito comida. O que você vai fazer? Você vai tentar fazer isso tudo de uma vez? Não. Você vai desmembrar isso em ações que você vai fazer de forma rápida. Baseando o quê? Em prioridade. Que é a primeira coisa que você faz de manhã. Ah, café? Então eu vou começar pela cozinha. Então eu comecei pela cozinha, fiz o café, todo mundo tomou café, beleza. Voltou pro quarto pra fazer mais uma preguiça. E agora? Vou arrumar o quarto? Não, as pessoas estão no quarto. Vou cuidar da lavanderia. Vou pôr a roupa pra lavar. A roupa que tava lavada eu vou pôr pra secar. E a roupa que tá secando, enquanto é cedo e ninguém vai querer comer comida cedo, porque é final de semana, eu vou passar. Beleza, terminei de passar a roupa, já são 10h30. 10h30 eu tenho que começar a programar o almoço. Vou tirar pra descongelar uma carne, um frango. Ou então vou me preparar pra deixar os ingredientes à mão pra eu fazer uma outra coisa. Sei lá, uma feijoada que seja. E o pessoal saiu do quarto. Opa, saiu do quarto? Hora de arrumar o quarto. Saíram do quarto, já tomaram seu banho. Eu tenho o quê? Já posso arrumar o banheiro. Já arrumei, já lavei o banheiro. Legal, vou voltar. Ó, já são 11h. Já dá pra fazer o almoço. Já são 11h30. Já dá pra fazer o almoço. Vou fazer o almoço. A lavanderia. Enquanto, aliás, começo a preparar o almoço e deixo cozinhando. Volto na lavanderia. O que aconteceu com a roupa que eu tinha deixado pra secar? Secou? Então vou colocar na pia pra passar. Não secou? Vou deixar lá. E a que tava lavada? Lavou, então vou pendurar. Pendurei a roupa lavada. O que aconteceu com aquilo que eu deixei cozinhando na cozinha? Terminou de cozinhar. Então vou tirar, vou servir, são meio dia e meia, sirvo almoço. Administrei a casa. Mas por quê? Porque eu dividi as tarefas, coloquei prioridades e transformei elas em passos pequenos e simples. A vida das pessoas é complicada porque elas querem resolver tudo de uma vez. A gente não resolve a vida de uma vez, Arthur. A gente resolve as pequenas coisas uma por uma. Pessoa por pessoa, pedaço por pedaço, coisa por coisa. Mas como é que tu faz pra isso tudo não cansar e não saturar e a vida ficar meio monótona, assim, meio... Todo dia a mesma coisa. Todo dia essa organização, essa coisa pesada, esse fardo. Arthur, cansa. Satura. Você não pode ter medo disso. O que você não pode é associar isso com chatice. Sabe o que significa você ter uma casa pra arrumar? Você ter uma casa. Tchau. 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 Tchau.